Olha, por meio de denúncias, a Polícia Militar cumpriu o mandado de busca, apreensão e prisão em desfavor de uma pessoa que era investigada pelo crime de tráfico de drogas. O caso foi registrado na zona rural de Itabirinha. A Alessandra Garcia tá chegando com os detalhes aí, lá da região de Itabirinha, né? O que se passou aí, Alessandra? Ô Nico, essa ação faz parte da Operação Mateus 59. E durante o mandado de busca e apreensão, feito ali numa casa no bairro Vila Nova, lá em Itabirinha, os militares apreenderam armas, munições de diversos calibres, apreenderam também quase 20 pedras de crack, uma sacola com sementes que tudo indica ser de maconha, aparelhos de celular e caderno contendo anotações. De acordo com o boletim de ocorrências, os materiais eles estavam escondidos num local ali de difícil acesso, que era num vão da garagem, mais precisamente sobre a coluna de sustentação da laje. Tudo foi apreendido e encaminhado à delegacia, Nico. Apreendido e encaminhado para a delegacia, a gente tá vendo aí a foto do pessoal que trabalhou na operação e as coisadas que foram apreendidas, né? Aí, estão de telefone ali também, no meio, né? Droga! Esconderijo secreto, era secreto, né? Era um esconderijo secreto na garagem, agora não é secreto mais. A polícia já foi lá, já desbancou lá. Desbaratou, né? Como diz a Inagília. Obrigado, viu, Alessandro, por sua informação. Daqui a pouquinho você tá de volta. Viva a Itabirinha! Antigamente chamava Itabirinha de Mantena. Itabirinha, é a terra do meu amigo Tim Reis, família Reis tá lá, né? É, o Clebinho, Clezinho, Diomara, Clebiani. Conheço todo mundo.